Evangelho do dia, com o Padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, Ele lhes disse, Se alguém vem a mim, mas não se desapega do seu pai, de sua mãe, de sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso, começarão a caçoar, dizendo, Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com o outro, não se senta primeiro e examina bem, se com dez mil homens poderá enfrentar outro que marcha contra ele com vinte mil? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O problema, amados, é que nós queremos ser discípulos de Jesus, mas nós queremos continuar com a mesma vida, nos mesmos erros, nos mesmos vícios, com as mesmas amizades. Então, não dá. Nós temos que entender que quando a gente conhece Jesus, nós temos que fazer Ele o centro da nossa vida. Nós temos que amar a Jesus mais do que a nossa vida passada, mais do que as baladas, mais do que as bebedeiras, mais do que os nossos próprios amigos, mais do que os nossos filhos, mais do que a nossa esposa, mais do que a mim mesmo. Por quê? Porque quando eu amo a Deus acima de tudo, eu vou amar a minha esposa e vou respeitar ela. Eu vou amar o meu esposo, vou respeitar ele. Eu vou amar os meus pais, vou respeitar eles. Eu vou amar os meus filhos e vou respeitar eles. Então, quando a gente coloca Deus acima de tudo, o amor só flui, o amor só aumenta em todos os aspectos da nossa vida. Olha que beleza. Mas eu posso amar mais uma pessoa do que Deus, aí eu vou fazer besteira na vida. Aí eu vou ser egoísta, tá entendendo? E vou machucar todas as outras pessoas. Mas quando eu amo Deus, quando eu coloco Jesus em primeiro lugar, Ele me dá equilíbrio na vida para dividir o meu amor com as outras pessoas. A minha atenção com as outras pessoas. Mas é claro, Ele tem que ser o centro. Eu tenho que amar Ele acima de tudo e acima de todos. Amém. Amém.